Eram cinco ribeirinhos Lá vai um que partiu o primeiro Ninguém sabe onde vai parar O segundo é como o terceiro Mas só um é que vai dar ao mar Eu tive cinco amores Cinco vezes o sonhei que havia de encontrar Aquilo que tu flores Cinco vezes eu irei pagar Eu tive cinco amores Cinco vezes o sonhei que havia de encontrar Aquilo que tu flores Cinco vezes eu irei pagar Ai, eu tenho cinco dedos para contar São os dedos que há na minha mão Outros tantos são os caminhos Que vão dar ao meu coração Um só dá para se zangar Outro só para molhar no mel Este é feito para te apontar Mas só um para o teu anel Eu tive cinco amores Cinco vezes eu sonhei que havia de encontrar Aquilo que tu fores Cinco vezes eu irei pagar Eu tive cinco amores Cinco vezes eu sonhei que havia de encontrar Aquilo que tu fores Cinco vezes eu irei pagar Eu tive cinco amores Eu tive cinco amores Eu tive cinco amores Cinco vezes eu sonhei que havia de encontrar Aquilo que tu fores Cinco vezes eu irei pagar Eu tive cinco amores Cinco vezes eu sonhei que havia de encontrar Aquilo que tu fores Cinco vezes eu irei pagar Eu tive cinco amores 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 Eu tive cinco amores